Estamos aqui na Engazeira. O amigo Juarez veio comigo aqui me mostrar um pouco da história do sertão. Ele é o proprietário desta rural, ano 72, a gente veio nela. Para mim é um orgulho passear de rural. Tudo bom, amigo? Tudo bem, amigo. Amigo Juarez, eu gostaria que você me falasse um pouquinho deste monumento aqui, histórico, aqui no município da Engazeira. Este monumento foi onde foi celebrada a primeira missa, a primeira missa no Pajeú. Então o padre Luizinho, e nossa comunidade é muito católica, ele decidiu que deveria erguer uma cruz para lembrar e ficar registrado como o local da primeira missa. Existia uma barauna aqui e também existia uma cruz de madeira e ele conversou com o nosso prefeito e resolveram fazer este monumento para que fique registrado, né? Certo. O Pajeú, o local da primeira missa celebrada. Então é um monumento de fé, aqui, recorregando os 300 anos, neste local, onde foi celebrada a primeira missa, né? 300 anos atrás, 1717. Pois. Meu amigo, dá para a gente dar uma meditada, né? Dá. E essa estátua é de um padre? É, é a estátua do padre que celebrou a primeira missa aqui. Certo. Tem uns potes ali, tem umas pedras, tem uns espinhos. O nome daquele espinho é Clodiflade, né? É. Clodiflade. É. Então, gente, é um pouco da história da Engazeira, Pernambuco, a mãe do Pajeú. Então, gente, vocês podem curtir, compartilhar. Nós vamos agora dar uma olhadinha também numa nova barragem que construíram aqui. Estou indo para lá agora. Vamos lá, amigo? Vamos. Vamos para o centro. Vamos para o centro da cidade. De lá eu pego o transporte que eu ando e vou fazer uma gravação lá na barragem. Mostrar um pouquinho da história de cada região que a gente passa. Então, pessoal, que assista a gente aí no canal Sertão Mamoeiro, para mim, é uma honra estar com vocês trabalhando para mostrar as coisas da nossa terra, da nossa região. Bati a porta um pouquinho com força, mas é assim mesmo. Vamos nós. É isso aí, gente. A gente continua a nossa luta. Então, gente, a gente vê que aqui a chuva foi pouca. Aqui também temos ali, nós temos o cemitério. O muro dele é construído de pedra. É, o cemitério é antigo. É, antigo. É, o cemitério daqui é muito antigo. Tinha uns homens valentes aqui nessa região, né? É. Você viu falar em Mocinho Gordê? Mocinho Gordê, sim. Certo. Ele está acertado lá também? É. Amigo, eu até vou entrar em outro assunto aqui. A gente não combinou nada, né? Mas você deu algum relato se Lampião esteve aqui nessa região? É, é assim. A história do cangace. Ah, relato de que ele tem por aqui, né? A terra de Antônio Silvino, né? Sim. Antônio Silvino, que é... O cangaceiro. O cangaceiro do cangaceiro. Antônio Silvino, ele... Dessa terra também. Ele era dessa terra? É. Ah... De carnaíba, de que são de carnaíba e região, né? Ele era da região aqui do Pai Reú, né? Porque... Nessa época... Sim, é. Eles habitavam onde tinha menos gente, né? É, é verdade. Eles procuravam... Nas fazendas, né? Nas fazendas. Nas fazendas do coronel Francisco Miguel, que era aqui em Gazeira. Ah... O coronel Francisco Miguel. Então, ele apoiava os cangaceiros? Não, ele não, ele não. Ele é a ponta, né? Aqui, ó. Só não cavocando. É, né? Só não... Esse aqui é o local da Canquilena, né? O local que... Foi criado pelo padre Luizinho. É... É onde ele faz... Todo mês... Uma festa cultural. Ah, muito bem. Pra resgatar a cultura, né? A nossa cultura. Nesse caso, é as coisas mais novas agora. As invenções mais novas, né? É. Certo. Então, tá bom. Pessoal, é isso aí. Eu agora vou diretamente pra... Lá na barragem. Dar uma olhada na barragem. E... Vamos nós. Vou trocar de veículo. Amigo, agradeço bastante a você por estar com a gente aqui, tá bom? Eu que agradeço por você mostrar a história da nossa cidade. Da nossa terra. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado. Então, gente, olha. Tem aí, ó. O nome. Eu amo Ingazeira. Cidade Mãe do Pajéu. Linda, linda, maravilhosa. É isso aí, pessoal. Um símbolo, um monumento histórico da cidade. E é isso. Esta... Cidade... Ingazeira.